Você sem graça Sai na calada e vem me procurar Aí que eu entro em cena, solução do seu problema Saí de ex-amor pra ser o seu melhor esquema Te jogo na cama, só eu tenho as manhas Do quarto pra dentro eu sou do black e te ama Te jogo na cama, só eu tenho as manhas Do quarto pra dentro eu sou do black e te ama Que te ama Esse fulano não faz o seu tipo Sai na calada e vem me procurar Aí que eu entro em cena, solução do seu problema Saí de ex-amor pra ser o seu melhor esquema Te jogo na cama, só eu tenho as manhas Do quarto pra dentro eu sou do black e te ama Te jogo na cama, só eu tenho as manhas Do quarto pra dentro eu sou do black e te ama Que te ama Que te ama Que te ama Do quarto pra dentro eu sou do black e te ama